Incentivar o interesse pela ciência e tecnologia e preparar futuros pesquisadores. É o programa Jovens Talentos, que selecionou quase 5 mil estudantes para receber uma bolsa, no valor de 400 reais por mês. O interesse por biologia começou ainda no ensino médio. Agora, no primeiro semestre da universidade, Fernando desenvolve um trabalho de campo de coleta de algas, que depois são classificadas num laboratório. Ele foi um dos selecionados para receber uma bolsa do programa Jovens Talentos e conta que o benefício é um incentivo para se dedicar à pesquisa e, quem sabe, encontrar na ciência a solução para problemas do dia a dia. Eu espero seguir a carreira científica para poder ver se em algum momento acha alguma coisa relevante. O programa Jovens Talentos é para universitários de todas as áreas. A ideia é estimular os estudantes para que eles comecem a se dedicar à pesquisa e à prática de ciência e tecnologia logo no início do curso. Além de uma bolsa de 400 reais por mês durante um ano, os selecionados pelo programa recebem treinamento em idiomas estrangeiros e são incentivados a participar de atividades extracurriculares, como seminários e cursos de empreendedorismo. A ideia é que estes estudantes se preparem para ingressar, a partir do segundo ano de universidade, em outros programas de iniciação científica, como o Ciências Sem Fronteiras, que dá bolsas de estudo no exterior para universitários. Quase todos esses programas começam com alunos já no segundo ano e para frente. Esse nosso não, ele está começando no primeiro ano do curso dele. Então, eles estarão no ano que vem muito mais preparados para serem, para fazerem melhores escolhas sobre todo esse leque de oportunidades e também para os professores saberem, aqueles que ele pode com mais certeza convidar para vir compor o seu grupo, porque todos esses são programas que são monitorados, tutoreados por professores experientes. Obrigada. 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 A CIDADE NO BRASIL